Rapaziada, a Square chamou uma penca de gente pra poder jogar o Kingdom Hearts 3 antes, antecipadamente, e eu não fui chamado. Mas tudo bem, tudo bem. De boa, não tô com inveja de ninguém, não tô com raiva. Juro, não estou ou não. Mas esse acontecimento vai rolar ainda essa semana, e mesmo eu não tendo ido lá jogar, pode contar que a gente vai trazer aqui qualquer conteúdo, tá? Não se inscreve, entendeu? Fica aqui com a gente, não sai não, beleza? Vamos ficar, fechou, partiu. Mas aparentemente vai ser uma coisa muito boa, se a Square tá chamando pessoas pra poder jogar antecipadamente, significa que o jogo tá em desenvolvimento muito bom, tá andando conforme, né? É uma demo praticamente ali. Então é uma coisa pra gente ficar ligado, pra gente ter mais conteúdo pra gente absorver do Kingdom Hearts, e pelo que eu tenho entendido como vai rolar esse desenvolvimento, vai ser possível gravar conteúdo lá. Então, além de, é claro, as pessoas que forem conseguir jogar o Kingdom Hearts 3, passarem suas opiniões sobre o jogo, bem provavelmente vai ter vídeo de gameplay. Coisa que vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, já que até agora a gente só teve trailer, então a gente teve só aqueles pedacinhos cortados de gameplay, nada que uma pessoa pudesse, né, dar uma explorada, ver como é que funciona tal coisa, tal magia e tudo mais. Então é bem possível que, nessa semana, já no final de semana, a gente já tenha uma ideia muito maior de como é que vai ser a jogabilidade do Kingdom Hearts. As expectativas estão lá em cima, e como sempre, fecha comigo aqui no canal, porque mesmo a gente não tá lá, vamos falar tudo que a gente conseguir absorver de conteúdo aqui no Kingdom Hearts. E falando em Kingdom Hearts, sou feliz de dizer que já comecei a escrever o roteiro daquele super vídeo que eu vivo prometendo pra vocês, de fazer aquele resumão, aquele preparatório, pra gente lembrar de todas as histórias do Kingdom Hearts até o 3. Tá sendo difícil, já que é muita coisa, mas tô tentando condensá-la o máximo possível, pra não ficar um vídeo muito longo, ao mesmo tempo que fica interessante pra gente entender melhor a história. Eu tô entendendo melhor a história conforme a gente tá pesquisando, se não tá sendo uma coisa boa. E eu espero postar pra vocês o mais rápido possível. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscreve no canal pra ver todas as notícias que vão rolar essa semana de Kingdom Hearts. Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais!